A Federação de Ginástica de Portugal, em conjunto com o Comitê Olímpico de Portugal, apresenta o espetáculo Piruete. No desporto, como na vida, a excelência, a amizade e o respeito representam o espírito Piruete, onde tudo é possível na procura dos valores que fazem de nós melhores desportistas e melhores pessoas. Um espetáculo gímnico que procura transmitir a beleza do movimento associado aos valores olímpicos que nos definem enquanto pessoas, enquanto vida.